Fala galerinha do Alphacom, tudo bem com vocês? Professora Camila Santos na área e eu estarei junto com vocês a partir de agora na nossa querida disciplina de centro cirúrgico, tá bom? Então vamos tentar aqui compartilhar diversos conhecimentos para que vocês possam desempenhar bem nas provas aí que eventualmente vocês tenham a realizar, certo? Vamos trabalhar de uma maneira bem dinâmica, fazendo com que vocês possam compreender tudo aquilo que eu vou apresentar de maneira clara, de maneira objetiva, fazendo com que vocês possam criar uma espécie de raciocínio lógico utilizando algumas conexões. Eu vou falar muito sobre palavras-chave para que você possa guardar, para que você possa fixar, que na hora da prova você vai se deparar com essa palavra-chave que eu tenho surpresa. E aí você vai lembrar da professora Camila, tá bom? Então vamos lá iniciar a nossa primeira parte da nossa aula. Certo? Moçada, o que eu tenho aqui para vocês para que a gente possa observar, certo? Essa primeira parte, ela vai tratar-se da análise de conteúdos e eu considero de suma importância, eu vim aqui para a tela, eu considero de suma importância que você tenha essa base construída através dessa análise, desse mapeamento que foi realizado, para que vocês possam entender quais são os principais assuntos que mais caem quando você se depara com a disciplina centrocirúrgico. O que é que é mais cobrado? Então é importante que você tenha esse direcionamento. Galera, isso faz parte de uma estratégia de prova, tá bom? Então é fundamental que você tenha esse pilar carregado durante a sua trajetória para que você possa conquistar a sua aprovação. Belezinha? Então vamos lá, pessoal. Esses conteúdos que eu coloquei para vocês, basicamente, são conteúdos que de fato possuem uma forte incidência na grande noria dos concursos. Então o primeiro que vai ser, de fato, a nossa primeira aula, a aula de hoje, vai estar falando sobre introdução e nomenclatura cirúrgica. Lembrando que é super importante que eu defina, que eu dê ênfase à introdução de qualquer disciplina, porque faz parte de conteúdos básicos, faz parte de conceitos fundamentais, e que você percebe que para a construção de uma disciplina, se você não entende qual é a sua fundamentação, quando eu chegar em um assunto mais complexo, por sua vez, eu posso, de um certo modo, perder a minha essência. Então eu deixo a desejar na base, e eu acabo, de repente, acertando questões que aquela base não foi fortalecida, ela não foi solidificada. Então é muito importante que vocês não possam negligenciar conteúdos básicos, conteúdos que são iniciais. Certo? Nomenclatura cirúrgica, a gente vai perceber, eu vou tentar dar uma adiantada aqui para a gente poder promover um máximo de produtividade, mas só para que vocês possam entender. Nomenclatura cirúrgica que a gente vai trabalhar hoje, vocês vão perceber que vão existir duas denominações específicas. Certo? Então vocês vão observar que vão existir os prefixos, assim como também os sufixos. Moçada, essas duas denominações, vem aqui para a tela, essas duas denominações, você vai entender que, toda vez que um procedimento, ele vai ser realizado no paciente, um órgão, né, ele vai receber aquela intervenção. Tá bom? Então, o que vai fazer a associação para que essa nomenclatura, ela seja formada, você vai precisar ter como informação qual a localização, né, qual o órgão que de fato, ele tende, né, a ser, né, intervido, assim como também você precisa identificar qual vai ser o procedimento a ser realizado. Então, observem comigo. Se existe, né, uma retirada, né, se existe uma retirada na qual a gente pode considerar parcial ou uma retirada total, isso vai receber uma denominação. Que será, basicamente, a própria nomenclatura que vai ser utilizada para fins específicos. Do mesmo modo que, se existe, né, um corte, se existe uma incisão que foi realizada naquele procedimento cirúrgico, isso também vai receber uma denominação. Tá bom? Então, tudo isso vai de acordo com a própria finalidade daquele procedimento. Se vai ser retirada ou se vai ter, vai ser outras categorias que eu vou apresentar para vocês nas próximas aulas, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Segunda coisa que a gente vai falar diz respeito à estrutura física do centro cirúrgico. Lembrando que isso aqui, ó, tá fazendo relação com algo bem específico do próprio centro cirúrgico. Então, é importante que esse setor ele atenda os requisitos mínimos para o seu funcionamento. Vem aqui para a tela. E quanto mais recursos esse setor ele oferecer para o paciente, certo? Melhor vai ser a assistência que vai ser ofertada, né, para o indivíduo que vai receber, né, aquela intervenção. Então, é muito importante que a gente tenha isso, né, como pensamento, tá bom? Então, não adianta muitas vezes você ter todos os recursos materiais disponíveis, mas de repente você não ter a mão de obra, você não ter profissionais capacitados, profissionais especializados que atendam e que saibam manusear aqueles equipamentos de ponta, tá bom? Então, veja o quanto que é importante vocês saberem desses detalhes, certo? Outra coisa que a gente vai falar vai ser em relação às atribuições da equipe do centro cirúrgico, tá bom? E quando a gente fala dessas atribuições, vocês precisam entender que a equipe como um todo, ela vai ser composta por vários profissionais de diferentes áreas. Então, a gente considera que aquela equipe, naturalmente, será uma equipe multiprofissional. Tudo bem? No entanto, o que é que vai acontecer? Principalmente a equipe de enfermagem, elas vão, né, designar, elas vão ser designadas a atuarem de maneira distinta, né? Existem atribuições que muitas vezes são semelhantes, mas o papel que o enfermeiro, ele vai realizar quando comparado a outra equipe de enfermagem, existem situações, existem procedimentos que apenas é privativo do profissional enfermeiro. Então, é aquela velha história, cada um no seu quadrado. Certo? A gente não pode delegar funções nas quais a gente sabe que ela é privativa da nossa profissão para outra pessoa, tá bom? Veja a responsabilidade que você aí está colocando em jogo. Certo? Moçada, porte e risco cirúrgico, também é um assunto que também é muito cobrado nas provas de concursos. Super importante que você saiba dominar a diferença, a classificação em cada um deles. a gente também vai ver esse conteúdo aí em aulas posteriores. Temos aqui também, ó, assistências de enfermagem no pré-operatório. Pré-operatório, imediato e imediato. Moçada, tudo isso aqui, ó, de preferência, anota, porque, de fato, é um mapeamento específico dos conteúdos que são mais abordados na disciplina de centro cirúrgico. Então, fica ligado, não perde nada, né? Sangue no olho. Essa denominação aqui, ó, de pré-operatório, imediato e imediato, também costuma cair muito. Principalmente as características, né? A diferença entre eles. Então, se faz, muitas das vezes, algumas comparações entre um e outro, tá bom? assistências de enfermagem perioperatória, posição cirúrgica, que a gente vai ver também, transoperatório, intraoperatório e os tempos cirúrgicos, além de que, trouxe pra vocês aqui, ó, como novidade, vem aqui pra tela, inicialmente os pilares, né, da anestesia, de acordo com a abordagem farmacológica. E aí eu coloquei outro tópico pra vocês, envolvendo, né, alguns conceitos importantes, tanto da farmacocinética, como também da farmacodinâmica. E aí você deve estar se perguntando, Camila, Por que que eu vou utilizar, né, esses conteúdos dentro da disciplina de centro cirúrgico? Percebam que, não só na disciplina de centro cirúrgico, é fundamental que você, profissional de saúde, você saiba, né, manipular esses medicamentos, certo? E além disso, é importante que você saiba, né, a principal finalidade daquela medicação e o indivíduo, que possui uma comorbidade, principalmente, tá bom? Além de que, a medicação, ela vai ter um mecanismo de ação, ela vai atuar de uma forma, certo? E lembrando que, existe todo o processo que vai acontecer com o paciente, muitas vezes. Quais são os principais efeitos colaterais de uma determinada droga? Quais são os principais efeitos adversos? Qual a dosagem tóxica que vai acarretar em danos para o paciente? Então, veja que são mínimos detalhes e, claro, você não vai aprender de uma hora para a outra, nada maior que a prática e também com o estudo ativo, tá bom? Então, vamos tentar buscar fazendo com que o nosso conhecimento, ele crie, né, uma amplitude e que ele seja totalmente aí limitado. Cada vez mais, cada vez mais, conhecimento não quer demais, tá bom? Então, é super importante que a gente possa ter essas noções, certo? Temos aí também, ó, tipos de anestesia, não foi à toa que eu coloquei depois, porque, de fato, a parte, os pilares de anestesia com a abordagem farmacológica e o envolvimento da farmacocinética e farmacodinâmica, ela torna-se um pré-requisito para que você entenda os tipos de anestesia, porque aí vai ter envolvimento farmacológico, moçada, tá bom? Temos também aí, ó, prevenção de infecção, né, no transoperatório, né, assim como também pós-operatório imediato e nós temos, eita, desculpa pessoal, e aí nós temos também complicações no pós-operatório, tranquilo, moçada, perfeito, então a gente vai começar a dar início aí, de fato, para a nossa disciplina de centro cirúrgico de uma maneira bem direcionada, o que nós temos aqui como formação primordial? A gente tem, né, a nossa querida amiga, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nossa querida Anvisa, na qual ela propôs uma resolução, a RDC 50, no ano de 2002, na qual ela criou uma definição sobre centro cirúrgico, tá bom? E aí o que é que acontece, moçada? A definição de centro cirúrgico para a Anvisa, basicamente vai ser uma unidade que ela tem de ser destinada ao desenvolvimento de atividades cirúrgicas, bem como a recuperação pós-anestésica e pós-operatório imediato. Agora vem pra cá, aluno, a Fartana, a Fartana, pra que a gente possa criar uma espécie de raciocínio, tá bom? Percebam que o centro cirúrgico, ele vai ser considerado, né, um ambiente macro, é um ambiente como um todo, tá bom? Já quando eu penso em sala de recuperação pós-anestésica, vai estar dentro do centro cirúrgico, certo? Então eu vou considerar um ambiente micro, tudo bem? Outro setor que também vai estar relacionado e que vai estar dentro do contexto macro e que também eu considero como contexto micro, setor micro, vai ser basicamente o centro cirúrgico ambulatorial. Quando eu for prestar os slides pra vocês mais uma vez, vocês vão perceber que o centro cirúrgico ambulatorial, ele também vai ter essa finalidade pra realização de cirurgias, tudo bem? No entanto, o que é que vai acontecer? Aquele paciente que vai receber aquela intervenção que vai passar por aquele procedimento cirúrgico, ele não vai precisar ficar internado. Então, veja que maravilha. Então, você já vai pensar que aquele paciente passou por algum tipo de procedimento simples, tá bom? Uma cirurgia de pequeno porte, certo? Então vamos lá pra gente poder checar essas informações, tá? Então você perceba que trata-se de uma unidade que ela é destinada ao desenvolvimento de atividades cirúrgicas, então é apenas a repetição, mas que aí o paciente ele não vai demandar a internação de seus pacientes, tudo bem? Volta pra cá novamente. Moçada, o outro mini setor, o outro setor que vai estar inserido aí no contexto macro, é o que nós chamamos de sala de recuperação pós-anestésica. Também conhecido aí frequentemente, você pode se deparar apenas com a sigla, né, nas provas de concursos, é chamado de SRPA, tudo bem? E aí o que é que vai acontecer? Essa sala, né, como é que eu vou explicar pra vocês? Percebam que quando o paciente ele vai ser admitido no bloco cirúrgico, ele vai receber uma certa intervenção anteriormente à cirurgia em si, certo? Então ele vai receber algumas drogas, vão ser infundidas algumas drogas nesse paciente pra que ocorra, né, o processo de sedação, tá? Então ele vai passar por todo aquele procedimento, ele vai receber antibióticos em que muitas vezes vai atuar de maneira profilática, há uma possível infecção que talvez venha a ocorrer e posteriormente quando terminada essa cirurgia o paciente vai pra SRPA. E a sala de recuperação após-anestésica basicamente vai ser uma unidade, vai ser um setor no qual vai receber esses pacientes que acabaram de sair do centro cirúrgico da sala de operação e vão receber um suporte. Um suporte em que vai ser basicamente, né, avaliado, né, a condição hemodinâmica do paciente em algumas horas e principalmente, né, a questão de que ele vai precisar se recuperar, né, de toda a indução anestésica, de todo o processo pós-anestésico no qual ele foi submetido. Além do próprio procedimento que ele passou, tá? E aí, pra que ele possa ter alta da SRPA, é necessário que seja utilizada uma escala, essa escala eu não vou falar agora pra vocês, vocês vão ficar curiosos, mas a gente vai falar sobre ela e é necessário que o paciente ele atinja uma pontuação mínima, essa pontuação mínima é de 8 e quando é atingida essa pontuação, o paciente tem a alta. Então vai ser avaliado diversos aspectos que também envolvem, né, os sinais de tais do paciente, tá bom? Então tudo precisa estar bem certinho dentro dos parâmetros ideais, tá bom? Aí o paciente vai ser destinado pra outras áreas dependendo aí principalmente da cirurgia que foi realizada, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá da continuidade. Deixando o botão bem, pessoal, e quando a gente fala sobre centro cirúrgico, a gente precisa entender qual é a sua finalidade, qual a sua importância, qual é o seu objetivo dentro de um ambiente hospitalar? Se a gente for pegar o pé da letra, né, basicamente, vocês sabem que centro cirúrgico é um ambiente que vai ser realizado as cirurgias, certo? Mas aí essa cirurgia, qual a finalidade dela? Vocês vão perceber aqui, ó, que a cirurgia é a principal finalidade, vai ser a cirurgia, no entanto, ela vai ser, né, uma finalidade primária, tá bom? Eu considero uma finalidade primária. Já essas duas finalidades aqui presentes, eu vou considerar finalidades secundárias, tá bom? Então, entenda o seguinte, essa cirurgia que tem que ser realizada, ela pode tratar a doença do paciente, né, de repente, pode ocorrer a reparação, a correção, ou um alívio, né, de algum problema físico que o paciente ele tenha, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Percebam que quando a gente fala sobre o ato de proporcionar alívio para o paciente, muitas vezes, essa cirurgia, ela tende a ser o quê? Paliativa. Então, de modo a melhorar a sua qualidade de vida, porque muitas vezes o paciente, ela apresenta, né, algumas comorbidades, né, de longa data, e aí, essa cirurgia, ela tende a ser feita para melhorar essa condição, né, do paciente. Tudo bem? Outra coisa importante, que quando a gente começa a observar essas finalidades secundárias, perceba que a prestação, vem pra cá, pessoal, a prestação da assistência integral, ela precisa acontecer durante todo o período perioperatório, tá bom? Então, a equipe de enfermagem, ela vai atuar de maneira, né, bem, bem importante, e é fundamental que ela esteja presente, principalmente no momento em que é descendido, que aquele paciente, ele vai passar por uma intervenção cirúrgica, certo? Então, é fundamental a presença do pró-sinal enfermeiro, pra ter todo esse planejamento, pra que ele possa elaborar os cuidados de enfermagem, né, além de outros, né, requisitos que são utilizados, e que vão ser registrados, e que aquele paciente vai receber todas as orientações necessárias, tá bom? Outra coisa super importante, que a gente caracteriza como, né, finalidade secundária, é o fato de que, né, aquele ambiente hospitalar, ele precisa dispor, né, de recursos humanos, de recursos materiais que atendam à necessidade, né, do paciente, e aquele ambiente, ele tem que estar, de fato, em condições ideais, tá bom? Então, um exemplo que eu coloquei pra vocês, que ocorre muito na prática, imagine que, é, estamos dentro de um bloco cirúrgico, está sendo feita, né, uma cirurgia, naquele momento, e aí, o que é que acontece? Antes de ser feita a cirurgia, é super importante que sejam checados diversos equipamentos dentro do ambiente do centro cirúrgico, tá bom? Então, se não ocorre essa checagem, e no momento em que está acontecendo a cirurgia, e for solicitado aquele equipamento, se aquele equipamento não estiver funcionando, isso vai proporcionar danos para o paciente, porque ele precisava daquele recurso, tá bom? Ele não está disponível aquele recurso mais, então veja a importância de checar materiais, mesmo que não seja utilizado naquele momento, como é no caso aí de carrinho, né, de emergência, né, então, a gente vai ter lá o destibrilador, a gente vai ter a presença do laringoscópio, então, é necessário que a gente possa checar se ele está funcionando corretamente, para que a gente não tenha aí nenhuma surpresa naquele momento em que o paciente está precisando utilizar aquele recurso, tá bom? Luzada, a gente vai falar agora, né, sobre classificação cirúrgica, tá bom? E aí, quando eu falo de classificação cirúrgica, eu vou lembrar aí em relação a alguns critérios que teriam a ser adotados, o primeiro deles vai falar em relação ao grau de contaminação, e aí vem para a tela, percebam o seguinte, a classificação cirúrgica, ela tende a ser classificada em quatro, tá bom? Então, eu vou classificar em cirurgias limpas, cirurgias potencialmente contaminadas, cirurgias contaminadas e cirurgias infectadas, tudo bem? A gente vai começar, de fato, a destrinchar cada uma delas, para que vocês possam perceber a diferença de cada um, tá bom? Vamos lá? Vejam só, percebam que vai ter muitas palavras-chave aí para que vocês possam, né, ficar ligados, super importante isso, pessoal. Cirurgias limpas, né, basicamente vão ser aquelas cirurgias que tendem a ser realizadas em tecidos estéreis, tá bom? Deixa eu colocar aqui um marcador, para que a gente possa realmente visualizar de maneira, né, bem focada mesmo, marcador de texto, deixa eu colocar aqui apenas a coloração, então veja, tecidos estéreis, é super importante que você saiba, né, isso é muito cobrado em prova, não é nem cobrado, não nem cai, despenca mesmo, despenca mesmo, tá? Ou tecidos que são passíveis, né, de descontaminação, tá bom? E aí, vem aqui para a tela, moçada, cirurgia limpa, você vai identificar presença de processo infeccioso, de processo inflamatório, e aí? não, a gente não vai encontrar nem processo infeccioso e nem processo inflamatório, a gente não observa sinais logísticos presentes naquela região, tá bom? E outra coisa muito importante é que a gente também não observa, certo, falhas, técnicas grosseiras, até porque a própria cicatrização, ela vai se fechar por primeira intenção, além disso, certo, não vai ser necessário a utilização de dreno, né, porque muitas vezes aquela incisão, ela pode abrir, né, ou de repente pode ser uma cicatrização por segunda, terceira intenção, então as bordas, elas vão demorar, de fato, para se unir, para fechar, e aí muitas vezes existe um aspecto, né, purulento, né, e que você observa que muitas vezes é necessário a utilização de uma drenagem, tá bom? Tranquilo? E aí pessoal, eu trouxe aqui para vocês outra coisa muito importante, perceba que, além dessas informações que eu falei para vocês, né, essas falhas técnicas grosseiras, elas vão estar ausentes. Outra coisa importante é em relação à cicatrização de primeira intenção, como eu falei anteriormente, e a gente sabe que não vai ser utilizado dreno, tudo bem? Agora, outra coisa super importante que também vai diferenciar das outras cirurgias. As cirurgias que são consideradas como limpas, elas não ocorrem penetrações nos tratos digestivo, respiratório, urinário. E aí moçada, eu trouxe aqui como exemplo para vocês, né, algumas cirurgias que são realizadas e que eu considero como cirurgias limpas. Vejam só, prestem bastante atenção aqui na nossa informação. percebam que a cirurgia cardíaca eu vou considerar como a cirurgia limpa, a neurocirurgia, a cirurgia vascular, a herniorrafia, a mastectomia e a esplenectomia, certo? Então, mais um mês, são exemplos de cirurgias que não, que a gente não vai perceber, né, essa contaminação, essa é uma cirurgia limpa, não tem presença de processo infeccioso, nem característica inflamatória, não tem técnica grosseira, né, aparente, né, então não tem essa falha presente, não tem drenagem, a cicatrização é por primeira intenção, então você percebe também que não tem penetração nesses tratos específicos desses compartimentos, tá bom? Vamos lá para o segundo ponto, as cirurgias que eu considero potencialmente contaminadas, ou também, pode cair na sua prova, limpa contaminada, então pode vir uma dessas duas, tá bom? E aí você vai perceber que essas cirurgias, né, ela vai ser diferente da primeira, que eu considero como limpa, ela já não vai acontecer mais em tecido estéreo, ela vai acontecer em tecidos que a gente já observa uma certa colonização, e essa colonização vai ser por flora microbiana, né, no entanto vai ser uma flora pouco numerosa, tudo bem? Não tem uma contaminação significativa aí, né, nessa cirurgia potencialmente contaminada, tá bom? Até porque tem pouca, né, flora microbiana presente, mas aí, ó, o tecido, ele é de difícil descontaminação, tá bom? Galera, venham para cá mais uma vez. Na cirurgia potencialmente contaminada, você vai observar presença de processo infeccioso e processo inflamatório? Também não. Tranquilo? Outra coisa importante, a falha técnica que vai acontecer, você também vai observar uma ausência de falha técnica grosseira? Você não vai observar uma falha técnica grosseira, você vai observar uma falha técnica discreta, vem para cá observar. Percebam aqui, a gente já viu que não vai ter a presença de processo infeccioso e nem inflamatório, mas aí, a gente vai observar a presença de falha técnica discreta, então discreta é a palavra-chave aí no transoperatório, tá bom? E a cirurgia muitas vezes aí vai precisar de um dreno, né? Cirurgias com drenagem aberta vai se enquadrar aí nessa categoria, tá bom? Perceba também que anteriormente quando falamos de cirurgias limpas, não ocorria penetração em alguns compartimentos, como no caso é o trato digestivo. Já aqui na cirurgia potencialmente contaminada, nós vamos encontrar essa diferenciação, então perceba que vai haver penetração no extrato digestivo, respiratório ou urinário, mas aí, como falei anteriormente, você não vai observar uma contaminação significativa, tá bom? Olha os exemplos, cirurgias oculares, cirurgias de trato gastrointestinal exceto o cólon, gênero urinário e respiratório, mas aí, tem penetração desses compartimentos, tá bom moçada? E aí, para a gente poder finalizar, vamos falar sobre essas duas classificações, cirurgias contaminadas e eu tenho as cirurgias infectadas. Moçada, presta bem atenção aqui, cirurgias contaminadas vão ser aquelas, né, que serão realizadas em tecidos, né, que recentemente passaram por um processo traumático, né, e aí foi aberto previamente e você vai perceber que vai existir uma colonização e também a própria presença de uma flora que ela não vai ser, né, uma flora que a gente considera como anterior, já vai ser uma flora bacteriana e abundante, tudo bem? e a descontaminação, além dela ser difícil, né, ela também pode tornar-se impossível, tá bom? E aí, pessoal, em relação à falha técnica grosseira, né, a gente também vai observar e, nesse momento, a gente ainda não observa, né, a supuração presente e não tem presença depois, pelo menos aí na contaminada, tá? A gente vai ver que outra classificação vai existir, essa supuração local, tá bom? E aí, bota aí comigo na tela. A gente viu até agora que nenhuma delas, basicamente, vai ter, né, a presença de inflamação, tá bom? Nem a limpa, nem a potencialmente contaminada, mas agora a contaminada ela vem com uma história diferente pra gente, tá? Vai nos surpreender completamente. Vai ter presença de processo inflamatório local, então pode ser que naquela região você vai encontrar, né, uma ruborização, calor local, uma região que ela pode estar edemaciada, então perceba a grande importância desses detalhes, tá bom? Outra coisa aí que a gente vai falar é em relação, né, a própria incisão e essa cicatrização que tens, né, a surgir, vai ser uma cicatrização por segunda intenção, moçada, tá bom? E aí você percebe, né, que vai ter, de fato, uma grande contaminação a partir do próprio tubo digestivo, a gente pode dar como exemplo, aí a obstrução biliar ou urinária, né, que a gente também pode incluir nessa categoria. Volta pra cá, vamos falar sobre cirurgia infectada, tá bom? A gente viu até agora, né, que existem várias particularidades em que cada tipo de cirurgia apresenta, tá bom? mas a própria cirurgia infectada, você tende a perceber que ela vai, né, acontecer, né, ela tende, né, a ser realizada a sua intervenção em qualquer tecido, em qualquer órgão, mas aí você também vai identificar o quê? A presença de processo infeccioso, tá bom? A gente viu que nas cirurgias que são contaminadas, a gente não tem processo infeccioso, a gente tem processo inflamatório, e não temos supuração, já na infectada a gente percebe a presença de supuração, tá bom? Além de que aquela região ela pode, né, tá, é, necrótica, né, então, muitas vezes a lei tá o quê? A presença de tecido morto, tecido digitalizado, então, muitas vezes a intervenção, né, vai ser, de fato, um desbreidamento, certo? Vamos voltar pra cá pra gente poder observar e você perceba aí que de fato, como eu falei anteriormente, a intervenção cirúrgica, ela vai ser realizada em qualquer tecido órgão, né, em presença de processo infeccioso, então, tem supuração no local, e, ou, tecido necrótico, a gente também pode identificar, então, muitas vezes, né, a gente vai utilizar desbreidamento pra fazer com que haja aquela retirada daquele tecido que encontra-se digitalizado, tá bom? Assim como também cirurgias do reto e cirurgias do ânus, tá bom? Do reto ou ânus, podemos dizer assim. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Então, veja que são, é um conteúdo muito tranquilo de ser trabalhado, certo? São pequenos detalhes, mas que com o ato da repetição, o ato da revisão, que é muito importante que vocês façam, vocês vão tirar de letra, tá bom? Então, mais uma vez, se atentem a esses conteúdos que tendem a ter uma abordagem maior, uma prevalência maior nas questões, nas provas de concursos, pra que vocês possam treinar, né, e ter um desempenho aí de maneira progressiva até chegar o momento da tua aprovação, tá bom? Tamo junto, né, contem comigo, Alphacom, junto com você.